E o nosso bate-papo do dia sobre os testes rápidos para a Covid-19 que estão sendo realizados pela Prefeitura de Goiânia na população. Se você tem alguma dúvida sobre esta ação, manda pra gente, anote aí o nosso WhatsApp, é o 3201-7700. Quem vai esclarecer tudo pra gente é a Grécia Carolina Pessoni, que é diretora de Vigilância e Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Boa tarde, bem-vinda, Grécia. Boa tarde, Michele. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Brasil Central. Obrigada. Bom, é uma dúvida que muita gente tem agora com relação a esses testes rápidos que estão sendo feitos na população. Quantos testes a Prefeitura recebeu? Bom, a Prefeitura, ela está adquirindo 25 mil testes, mas nós recebemos do Ministério da Saúde 7 mil testes. Como é que está sendo esse teste? Como é que ele está sendo realizado pra gente entender melhor? Então, no primeiro momento, esses testes, eles não estão destinados ao uso comum nas unidades. Nós estamos fazendo inquéritos pra saber como é que está a circulação do vírus. O primeiro inquérito, ele foi realizado com os profissionais das unidades de urgência de Goiânia. Então, 11 unidades de urgência, elas participaram desse inquérito. Então, nós fizemos uma amostragem, onde nós selecionamos profissionais de todas as categorias, em todas as unidades de saúde, e fizemos a testagem desses profissionais pra conhecer a circulação viral. Os profissionais que apresentaram positividade ao teste rápido, eles eram encaminhados pra fazer o teste convencional. Qual que é a diferença? O teste rápido, ele vai mostrar pra gente se a gente já teve contato com o vírus, podendo ser recente ou antigo. Então, ele não mostra se você está ali com a infecção no momento. Ou seja, você pode estar, pode já ter curado, enfim, só teve contato. Então, quem fez o teste deu positivo, a gente fez um exame convencional pra verificar se a pessoa ainda estava com o vírus e assim afastar esse servidor. E além dessa testagem nas unidades de saúde, nós fizemos no último sábado um inquérito populacional. Esse inquérito, ele vai ser constituído de quatro etapas. Nós realizamos a primeira etapa neste sábado, neste último sábado. Então, nós selecionamos 80 quadras no município de Goiânia, essas quadras foram distribuídas, foram divididas, selecionadas em várias regiões, em todas as sete regiões sanitárias do município. Por exemplo, já foi de forma estratégica, eles já selecionaram alguns lugares que já tem uma certa incidência, algo assim ou não? Isso foi aleatório, né? Então, em cada região, por exemplo, região leste, nós sorteamos 80 quadras, na região noroeste mais 80, região sul, campina centro, sudoeste e oeste. Então, nós dividimos a cidade em sete regiões, em cada uma dessas regiões nós selecionamos 80 quadras, isso foi através de geoprocessamento, então foi um sorteio, foi uma amostra aleatória. E uma equipe constituída de um agente comunitário de saúde, mais um profissional de saúde de curso superior e com a ajuda da faculdade, da Universidade Federal de Goiás, né? De acadêmicos e professores, nós percorremos vários domicílios. Então, a gente tinha uma metodologia onde a gente ia num domicílio, pulava três casas daquela quadra e ia no próximo. Então, foi tudo assim, estrategicamente elaborado para que a gente traçasse um perfil realmente da cidade. E quantas pessoas foram testadas? Foram testadas 4.100 pessoas. E como é que foi o resultado? O resultado, a gente ainda está fazendo uma análise, né? Ele vai ser divulgado provavelmente amanhã pela Prefeitura, porque não é só o número de casos positivos, a gente precisa fazer uma análise de toda a situação, né? E confrontar com os dados que a gente tem hoje de pacientes positivos e amanhã a Prefeitura vai divulgar esses resultados. A gente está até curioso para saber, né? Agora, Grécia, de que forma que os profissionais chegam à casa das pessoas, assim? Como é que eles se identificam? Isso para a gente ter um pouco de segurança, porque a gente está cansado de mostrar que tem gente que faz golpe, enfim. Como você saber que a pessoa realmente são esses dois profissionais da Prefeitura que estão indo lá para fazer o teste certinho, com segurança, para você abrir a porta da sua casa? Sim. Aqui em Goiânia, todo inquérito ele está sendo realizado, né? Junto com os agentes comunitários de endemias, que são aquelas equipes que passam nos domicílios, verificando se as casas têm foco de dengue ou não. Então, esse pessoal, ele já conhece em todos os bairros, os setores, aquela região do local que ele já trabalha. Então, todo profissional de saúde, ele vai acompanhado de um agente de endemias. Esse agente de endemias, na maioria das vezes, ele já é conhecido pelo próprio morador, porque é aquele que todo mês vai ali na casa dele. Então, quando a pessoa não conhece, é aquela pessoa que nunca recebeu um agente de endemias, que nunca abriu a porta para ele, né? Que é muito raro. E para quem mora em prédio, por exemplo? Sim. No caso do prédio, né? A gente se identifica na portaria. O prédio que não tem portaria. Então, quando o prédio, a gente seleciona um apartamento do condomínio. Ah, é? Um apartamento do edifício? Do condomínio. Quando aquela casa, o sorteio cai naquela quadra, e é uma quadra que só tem condomínios, de cada condomínio é só um apartamento. Então, a gente entra em contato com o morador através do interfone, a gente se identifica. E a gente fornece um número, né? Que ele possa entrar em contato com a secretaria, caso ele tenha dúvidas. Só que, assim, ele vai estar junto com a gente, o comunitário de saúde. Nós, no último sábado, nós não tivemos nenhum problema relacionado. Foi uma preocupação, mas a gente não teve nenhum problema com isso. Que bom. Inclusive, assim, minha tia mora em Aparecida, isso também aconteceu. E a casa dela foi sorteada. E lá em Aparecida, me parece que eles tinham uma central que a pessoa ligava, né? Foi um pouquinho diferente da nossa estratégia, mas foi bem elaborada também. Ó, a gente tem muitas perguntas ainda para fazer para a Grécia. Se você quiser participar, tem dúvida, manda para a gente o nosso WhatsApp é o 3201-7700. Eu só vou fazer uma perguntinha antes da gente ir para o intervalo, que eu tenho participação de telespectador. Um pouquinho diferente da questão da testagem rápida, mas ele está falando o seguinte. Que foi a feira... Ó, Humberto Assioli, ó, a sua pergunta. Ó, eu fui à feira no setor Coimbra, tinha muito cliente sem máscara e no trânsito dentro do carro a maioria. Então, vamos lá. Na feira a pessoa tinha que estar com a máscara. Sim, correto, né? E assim, a gente pode fazer denúncias em relação a isso. Tem um aplicativo da Prefeitura de Goiânia, você pode baixar no seu celular e fazer essas denúncias através do aplicativo. Que tanto dependendo do local de denúncia, pode ir à vigilância sanitária quanto à vigilância de posturas. Agora, a questão do carro, gente. Porque, né, a gente, como ele falou, tem muita gente no carro sem máscara. Qual é a orientação? Assim, a recomendação é que quando você esteja andando de carro, se você estiver sozinho, você não precisa utilizar a máscara, que é como se fosse uma extensão do seu domicílio, né? Agora, se você é Uber, trabalha com... Mas aí, no caso, se a pessoa estiver sozinha, é vidro fechado. É vidro fechado, tá, gente? Porque, às vezes, você está andando mais devagar, para numa região. Hoje, a gente tem bairros aqui em Goiânia que a incidência, ela é muito maior. Então, a gente nunca sabe como é que está do lado ali de fora. Então, o carro, ele funciona como um domicílio, como a extensão do seu domicílio, tá? Então, tá, recado dado. É, taxistas e motoristas de aplicativos, o tempo inteiro tem que estar de máscara, porque entra em contato com várias pessoas diferentes. Uma orientação dada, resposta para você, Uber.